Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. E hoje eu trago a vocês o unboxing do primeiro álbum de estúdio da Ashley Tisdale, Headstrong. Bom, Ashley Tisdale, Headstrong. Antes de tudo já peço para você deixar aquela curtida, deixa aquele like para o YouTube entender que vocês estão gostando e com isso ele consegue indicar para mais pessoas. E aí elas aparecem aqui, curte, comenta, compartilha. Pô, agradeço demais a todo mundo que faz isso pessoal, muito obrigado mesmo, ajuda demais. E bom, Ashley Tisdale pessoal, eu já tinha trago o unboxing desse álbum há muitos anos atrás, tinha uma qualidade da época né, que eu conseguia trazer na época. E agora, 4K, mostrando novamente para vocês, por quê? Porque eu gosto demais desse álbum. E cara, eu acho que a Ashley Tisdale é um pouco injustiçada né, porque, cara, esse álbum aqui é muito bom. Aqui, a tiragem inicial dele, de 10 mil unidades. Comprei nessa tiragem inicial, tá meio quebradinho né, como a gente pode ver aqui a parte de trás. Depois eu vou trocar. E cara, esse álbum é muito legal pessoal, mas muito mesmo. Ele foi lançado ali em fevereiro de 2007, aqui o disquinho. Aqui atrás tem uma artezinha da Ashley. Três Ashley. E esse álbum começou a ser gravado ali logo depois de High School Meal. Para quem não conhece né, tem alguém que não conhece Ashley? Então eu explico. A Ashley foi um dos destaques do filme né, pra TV, quer dizer, pra TV a cabo da Disney, High School Musical. E ela fez um grande sucesso ali junto com todo mundo né, a Vanessa e tal. E ela já caiu direto pra fazer um álbum solo, porque ela já se destacou ali no filme. Com a voz né, além da atuação, que é uma ótima atriz. E mostrou também que tinha poder vocal. E esse álbum mostra, é um álbum pop muito legal. Eu gostei demais na época. Pô, Be Good to Me é incrível. Muito legal mesmo. E cara, vendeu bastante. Vendeu muito. Muito mesmo. Vendeu mais de um milhão de cópias, total assim. Aqui no Brasil, pô, vendeu bastante. Vendeu mais de 40 mil cópias e tal. Pô, muito legal. Tem umas artes aqui, tem a letra das canções, como a gente pode ver. Muito legal. Então, ela teve o convite pra, logo depois ali do filme, pra lançar o álbum pela Hollywood Records. E a Warner também convidou, né. Ela preferiu a Warner porque ela achava que teria, assim, mais liberdade pra gravar ali. E realmente teve. E vieram grandes sucessos aí. Vieram sim, o Be Good to Me, que é espetacular. He Says She Said, Not Like That, Suddenly. Muito legal mesmo. Ih, já estreou na quinta posição ali na Billboard 200, né. Como eu falei, 40 mil cópias no Brasil, disco de ouro. Até So Much For You virou trilha de novela. Muito bom mesmo. Eu recomendo. Então é isso. Curto, comentem, assinem e valeu. Até a próxima.